Olá, bom dia. A gente começa o Bom Dia Cidade falando do racionamento de água em Itu, que foi ampliado. Quem está na cidade tem todas as informações pra gente. É o repórter Tiago Ariosi. Tiago, bom dia pra você. A população vai ter que se adaptar novamente com mais falta d'água, não é isso? É, Mariana, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, não tem outra saída. A medida anunciada agora vale pra região central de Itu e também os bairros ali em volta. Essa medida diz o seguinte, os moradores só vão ter água agora das 5 horas da tarde até as 6 horas da manhã. O restante do dia, que é quando os moradores mais consomem água, mais utilizam água, as torneiras vão ficar secas. Além dessa medida, na região dos bairros do Pirapitingui, a situação é um pouquinho mais crítica e nesses bairros vai ter um revezamento no abastecimento. Esses bairros só vão receber água duas vezes na semana. Imagina quantos transtornos, né? Quantos transtornos. Além disso, a concessionária Águas de Itu informou que nos bairros onde a situação é normal, ainda assim pode acontecer atraso. Pode ser em alguns momentos que a água não chegue até as torneiras. Nós conversamos com o coordenador operacional da concessionária Águas de Itu. Vamos ver o que ele disse. Nós estamos com capacidade de 10% nos nossos reservatórios. Então, há necessidade, então, de ampliar o período de racionamento. A região do Pirapitingui e os bananciais sofreram mais com a ação da estiagem. O forte calor, altas temperaturas, acabou por diminuir sensivelmente a capacidade dos nossos bananciais. Nós estamos aumentando o contingente também de caminhões-pipas, para que isso nós possamos atender a população.